Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês Palpites para este domingo dia 9 de abril de 2023 Estamos com 15 palpites para este domingo E lembrando, se você não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal E lembrando rapaziada, que no final do nosso vídeo estarei deixando ali uns bilhetes prontos E vamos para os palpites Primeiro jogo, pela Bélgica Liga Jubilé Mais de um gol e meio Probabilidade 2x1 casa E vamos para Jogo 2 Pela Áustria Bundesliga disputa do título Casa para vencer Probabilidade 2x0 casa E vamos para Jogo 3 Ainda pela Áustria Bundesliga disputa do título Casa para vencer Probabilidade 3x0 casa 3x0 casa E vamos para Jogo 4 Pela Áustria Bundesliga disputa do título Fora o empate Probabilidade 1x0 fora E vamos para Jogo 5 Agora pelo Países Baixos Mais de dois gols e meio Na partida Probabilidade 3x0 casa E vamos para Jogo 6 Agora pela Grécia Superliga disputa do título Casa para vencer Probabilidade 2x0 casa E vamos para Jogo 7 Agora pela Inglaterra Premier League Ambas as equipes marcam Probabilidade 1x1 E vamos para Jogo 8 Agora pela Grécia Superliga disputa do título Casa para vencer Probabilidade 2x0 casa E vamos para Jogo 9 Ainda pela Grécia disputa do título Casa o empate Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 10 Agora pela França Liga 1 Fora o empate Probabilidade Probabilidade 2x1 fora E vamos para Jogo 11 Pelo Brasil Campeonato Carioca Taça Rio Afinal Empate seco Rapaziada Vamos de empate neste jogo Probabilidade 0x0 0x0 E vamos para Jogo 12 Ainda pelo Brasil Campeonato Paulista Playoffs Afinal Casa para vencer Probabilidade 2x0 casa E vamos para Jogo 13 Pelo Egito Premier League Casa O empate Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 14 Ainda pelo Brasil Campeonato Mineiro Playoffs Afinal Mais de um gol e meio Na partida Probabilidade 2x0 casa E vamos para Jogo 15 Ainda pelo Brasil Campeonato Carioca Taça Guanabara Playoffs Afinal Menos de 3 gol e meio Na partida Probabilidade 1x0 casa Esses foram Nossos 15 Palpites Deste domingo Rapaziada E se você Não é inscrito Inscreve-se Em nosso canal Deixe seu like E compartilhe Nosso vídeo Agora Fiquem Com os bilhetes Prontos Ele Rearranged A Mãe A Mãe A Mãe He rearranged the night I played But I think I'm in love 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 He might have been big but I didn't break He rearranged the night I played But I think I'm in love I think I'm in love Right from the start, he lowered me in Took me to places I've never been I think I'm in love I think I'm in love He might have been big but I didn't break He rearranged the night I played Now I think I'm in love I think I'm in love From the start, he lowered me in Took me to places I've never been I think I'm in love I think I'm in love He might have been big but I didn't break He rearranged the night I played But I think I'm in love 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 Obrigado.